Fala galera, beleza? Zord Games na área galera, tamo de volta com mais um unboxing Dessa vez Mystery Box galera Mystery Box volta a aparecer no canal Então vamos dar uma olhadinha pro que veio aqui nessa Mystery aqui Eu sei que tem a Power Hands né Não é Power Ranger não galera, é Power Hands São as mãozinhas, então vamos dar uma olhada pro que veio aqui Então depois da vinheta, Mystery Box, roda a vinheta Galera, tá aqui ó Mystery Box, alguns já conhecem como é que é a caixa Antes de abrir a caixa galera, eu queria fazer um agradecimento aqui na verdade a Mystery né Que eles sempre fazem lives ao vivo com sorteios de item extra e tudo E eu vou deixar pra vocês pra mostrar aí que eu fui um dos ganhadores Mas eu fui contemplado com, se eu não me engano, se eu não me entendi errado O senhor Miyagi que tá sendo vendido na loja deles né Que tem a loja Mystery Eu ganhei ele como item extra da caixa 9 Essa caixa que eu tô abrindo pra vocês aqui é a caixa 8 tá galera Então a caixa 9, ele vai vir e tem essa pra mim Fiquei muito feliz obviamente, é muito bom ganhar alguma coisa né Então é isso aí, valeu galera da Mystery e tamo junto Bom galera, então vamos lá, vamos abrir a caixa 8 aqui tá, da Mystery Não tem muito segredo Aqui, beleza Tá aqui ó, interior dela Tá dando pra ver aí Interiorzinho dela Vou deixar aqui e vou pegando os itens tá Então vamos lá Cartinha que não pode faltar Com o spoiler dos itens tá Então tá aqui Vou deixar aqui Pra gente não dar uma olhada Aí a gente vai direto pra coleção Numes Mata Né Show de bola As moedas Eu tenho duas né Tá aqui As duas aqui Essa vai ser minha terceira E tá aqui ó, ela já é a cesta Olha que bacana galera Aqui ó Tá dando pra ver aí Olha que top Show de bola né Eu adoro essas moedas aqui Eu tenho certeza que assim Obviamente que eu coleciono para mim Entê-las Mas se no futuro né Elas valerem algum dinheiro Vai ser bacana também né galera Então assim Sabe como é que é né O que mais Aqui ó Um bottom Bottom Aqui ó O bottom da Mystery Ele é maior Tá Da Mixtory O bottom da Mixtory é maior Bacana né galera Mais um bottom pra coleção Lembrando que o tema da caixa É só um selvagem Tá Esqueci de mencionar Então galera É o seguinte É Eu vou deixar O item principal por último E agora eu vou mostrar pra vocês É Coleção Power Hands Né Que eu tinha falado É Essa aqui ó Ela é a primeira Ela vem na primeira caixa da Mixtory Da Mixtory É Que é a mão do Hellboy Só que ela na caixa original Ela veio vermelha E ela não tinha escrito Power Hands Que é o nome da coleção E aí É Tinha disponível pra gente Tá comprando esse item Esse foi um item esse Que a gente podia comprar Viu E aí eu resolvi comprar Porque pra mim tem a coleção toda né Power Hands Então É Por isso que eu tô Com essa aqui Meio de fijado E vamos Tirar aqui E aqui tá ela ó Muito bacana mesmo Aqui ó Power Hands A mão Do Hellboy Certo Muito bacana né galera Com certeza Vai A gente vai achar um lugar pra ela ficar Por enquanto ela vai ficar aqui E essa É a mão que veio Nessa caixa Viu galera Aqui ó Vocês podem ver que ela vem bem Bem lacradinha Confesso que antes Eu achei que eles Já vinha vindo uma bagzinha Que eles tinham mencionado Eu não sei se foi só comigo Ou se eles mudaram de ideia Mas Veio bem protegida também Tem que tirar aqui Tá difícil Lembrando que ó lá Tudo a gente que fez Ó lá A gente que fez Somos colecionados Ok Ok Vamos virar aqui Plástico bolha Aqui Tá aí Power Hands Aí ó Wolverine Quem não conhece Essas garras aqui No mundo inteiro Né galera Olha Muito bacana Mesmo Que top Essa coleção É muito top Ó Então tá aqui Então tá aqui galera Power Hands Com Duas mãos Né Hellboy E Wolverine Ok Então vamos lá galera Vamos pro item O item principal Da caixa Né Lembrando que A caixa Somos selvagens E a gente já tem Dois bustos aqui Ó lá O Kratos Que a gente deu Uma personalizada nele Com O machado E temos o Gandalf Aqui atrás dos bustos E agora Nós temos O Orc Lembrando que Esse Orc Aqui ó É exclusivo Da Mixture Viu galera Não é nenhum Orc De nenhum filme Não tá Isso aí Eles tinham deixado Bem claro Então galera Ó Riqueza de detalhes Aqui ó Ó que bacana Sujeira nos dentes A trança Muito bem pintada Aqui ó O corpo dele Com o colar Né Já tá acostumado Com a qualidade Da Mixture Né Muito bacana Mesmo Eu particularmente Gosto muito Então aqui ó Vai ficar aqui Por enquanto Certo Dividindo espaço Com os irmãos Aqui ó Com os irmãos Mixture Ok Então tá aqui Galera Aqui ó O Orc E aí galera Temos aqui também Esse item aqui Que é a A manta dele Eu não vou conseguir Colocar agora não Mas Olha lá Veio a manta Com a cordinha Você lembra Aqui ó Cordinha Pra você tá Amarrando ele Aí você vai colocar Aqui ó Você vai colocar Como se fosse Assim Olha lá Aí vem aqui Prende Dá outra volta Aqui Aí ó Como se fosse Assim ó Que ficaria Aí vem aqui Pra trás Tá vendo Tipo isso aqui Assim mais ou menos Agora não vou saber Colocar não Mas a manta Ela Tá igual O caso do Gandalf Que o O chapéu Vem pra acompanhar Vem essa manta Pra acompanhar também Olha lá O Orc Tá Então galera Esse aqui Foi o unboxing Da Mixture O que vocês acharam Desse unboxing Eu gostei Tá Principalmente assim A moeda né Eu vou até mostrar Pra vocês As três que eu tenho Né Aqui ó Eu tenho Esta Eu tenho A do escudo E Esta Então eu tenho Três Moedas Pelo que eu entendi Parece que Na box Desce Vão vir Os Expositores Das moedas Gostei bastante Da Da Powerhand Gostei do Orc Então o bottom Eu assim Sinceridade Eu gosto de bota Mas Preferiria O que viesse com imã Que aí Acho que é uma avaliação Que poderia ser legal Mas enfim Ele é Tamanho bacana Então é isso galera O unboxing da Mixture É essa É 79,90 Mais o frete É uma caixa Realmente de colecionada Vocês podem ver Que não tem camiseta É Itens licenciados De empresas grandes Não Porque tudo São eles que fazem É um clube Realmente né Clube Mixture Box A galera E assim Eu particularmente Gostei da caixa Pelo preço dela E assim Essas coisas são difíceis De dar valor assim Coisas pintadas à mão Nessa arte aqui Acho muito bacana Acho bacana a ideia Da loja também Pra quem quiser Tá pegando um ou outro item Né E obviamente Fiquei feliz também Porque eu ganhei Um item extra e tal Então é isso galera O unboxing da caixa 8 Né Somos Selvagem era esse Espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários O que vocês acharam da caixa Se tem vontade de assinar Se já assinaram É isso aí Vou ficando por aqui Mês que vem tem mais um unboxing Dessa vez com o item Que a gente ganhou E é isso aí galera Valeu Falou Até mais